Nico Lima, Lindomar de Souza, amigos do Show de Bola da Meio Norte Araguaína Tocantins. Olha só, nós estamos aqui com esses sete garotos vindos da cidade de Juarina Tocantins. Eles que estão indo com destino a Tocantinópolis para fazer um teste amanhã, dia 11 de junho, no time do Tocantinópolis, no time de base do Tocantinópolis, onde eles tiveram alguns problemas. Eles vieram de Juarina em uma Kombi, um veículo Kombi, que teve problemas mecânicos. E agora eles estão aqui na rodoviária de Araguaína já aguardando uma van, um ônibus que vai levá-los até a cidade de Tocantinópolis para que eles possam assim continuar carregando o que eles têm na bagagem. Que não são só roupas, lençóis, chuteiras, mas também muitos sonhos de um dia serem jogadores profissionais de futebol. Nós vamos falar aqui agora com o Carlos, um dos atletas que vai nos contar como tem sido essa experiência. Boa noite. Foi muito cansativo e estressante, pois ficar esperando esse tempo todo, aguardando ansiosamente para todos chegarem lá e fazer esse grande teste, que apesar de eu ter saído de um horário muito, como se diz, complicado, do lado da Juarina, e chegar aqui praticamente no meio do caminho, acontecer isso, infelizmente, da Kombi quebrar. Aí estamos aqui agora esperando para poder realizar nosso sonho. Temos aqui outro atleta, que é o Alexandro. Alexandro, nessa jornada de vocês, quem são os apoiadores de vocês? Tivemos grande ajuda da Prefeitura Municipal de Juarino, nosso prefeito Manuel. Tivemos um grande amigo nosso também, o Evaldo Vasconcelos, do Laticínio, apoiou a gente bastante. E o nosso querido, o vereador Robson também, apoiou a gente bastante na caminhada, é o nosso sonho. Aqui com a atleta, Carlos. Carlos, quais são os objetivos de vocês lá na cidade de Tocantinópolis? Fazer uma avaliação, uma seletiva para o time do Tocantinópolis, para jogar justamente a Copa do Brasil, a Copa da Áudia, sobre o segundo. E estamos seguindo isso aí, vamos ver o que vai dar lá. O Tocantinópolis, o Sport Club, e vai jogar a Copa do Brasil, sobre o segundo. E a Copinha Paulista ano que vem, que Deus quiser.